Você já fez pizza de repolho? Vem comigo que eu te ensino. Vamos começar ralando ou cortando, com o auxílio de uma faca, metade de um repolho. Eu estou usando esse repolho verde aqui, mas você pode utilizar aquele repolho roxo, caso você prefira. Vamos cortando e cortando tudo muito bem. Olha só como vai ficando, pessoal! Olha só como ficou, tudo cortado em tirinhas bem finas. Vamos agora reservar por enquanto. Em uma panela, acrescente esse repolho aqui. Agora, em seguida, coloque água até cobrir o nosso repolho. Enquanto isso, deixe seu gostei aqui no vídeo, se você estiver gostando, e comente se você já fez uma receita desse tipo com repolho. Deixe agora esse repolho cozinhando muito bem. Enquanto isso, em uma frigideira, vamos começar colocando azeite e aguarde um minuto para ele aquecer. Tudo pronto! Olha só como ficou o nosso repolho, gente! E vamos acrescentar aqui na nossa frigideira. Em um recipiente, vamos estar colocando 4 ovos. Em seguida, adicione 40 ml de creme de leite. Logo após, vamos colocar os temperos que você prefira, é a gosto e é opcional. Eu estou colocando aqui um pouquinho de sal, um pouco de pimenta, que eu adoro, sempre coloco nas minhas receitas. Adicione um pouquinho de orégano e vamos misturar tudo muito bem. Vamos adicionar agora a nossa mistura de ovos aqui junto. Dê uma leve misturada e vamos deixar no fogo baixo até fritar tudo muito bem. Já deixei fritando aqui por um tempo, pessoal, já está ficando consistente. Vamos colocar um pouco de ketchup a gosto, ou se preferir você pode colocar molho ou extrato de tomate. Logo em seguida, coloque queijo mussarela a gosto ou algum outro queijo que você prefira, tá? Eu sempre uso mussarela porque fica muito gostoso. Em seguida, coloque algumas rodelas de tomate. Eu estou colocando 4 rodelas aqui por cima, espalhadas. E, por fim, coloque orégano a gosto, espalhe aqui por cima tudo muito bem. Deixe aqui no fogo baixo por pelo menos 15 minutos e não esqueça de tampar a panela para derreter o nosso queijo. Tudo pronto, pessoal! Olha só como ficou bonita a nossa pizza! E aí, você já fez pizza de repolho desse jeito aqui? Deixe nos comentários! Gente, essa receita é espetacular, muito gostosa de fazer e muito fácil, conforme vocês viram. Sem contar que é econômica demais, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos, um abraço e tchau!